Então, dizem que não pode brindar com água, que é só com vinho, mas não... Mas a gente não acredita, né? Porque, sabe, já estou com vontade de começar a falar. Agradecer em nome do Fulias o fato não apenas de você ter aceito o convite para esse depoimento, mas, mais do que agradecer, festejar com o Fulias esta aproximação que aconteceu a partir da sua disposição maravilhosa de apresentar lá no Fulias as Três Velhas. E eu acho que nós podemos começar por elas. Ótimo, porque realmente as Três Velhas no Fulias me deu, assim, uma ligação muito grande com o meu momento agora, porque trata das velhas. Então, eu tive, de repente, descobri em mim o que era a personagem, entende? Uma coisa bem brestiana. E o Fulias nos recebeu de uma maneira fantástica, porque cada vez mais eu percebo que as Três Velhas me trouxeram a possibilidade de compreender toda a minha carreira. A ética determina a estética. Brestiana. Brest, por aí. Eu aprendi muito com ele isso. Quer dizer, de repente, por exemplo, os meninos que estão trabalhando comigo nas Três Velhas é que me dirigiram, no sentido, vamos assim, mais tradicional da palavra direção. Porque direção sempre se imagina que tem alguém, tem o inexperiente e tem o experiente. O experiente vai meio que manipular o inexperiente e vai passar a informação dele. E não vai permitir que, diante dele, eles criem uma experiência nova, uma interação entre... Não existe o mais experiente e o menos experiente, é uma troca de experiência. Eu não posso, por exemplo, de repente, querer ter uma autoridade. Então, eu dirijo. Nessa peça, todos contribuíram. Eu entendo a direção, desta maneira, mais como uma catalisação de energias. E a possibilidade que você tem de compreender que a obra de arte, quer dizer, a peça de teatro que você vai fazer, o projeto que você vai fazer, ele é mais uma pessoa dentro do grupo. Então, todos se interrelacionam para tornar esta entidade, que é a peça de teatro, de todos. Mas de todos, não num trabalho coletivo, porque esse trabalho, às vezes, de grupo, ele tem também uma cilada. Não sei se você percebeu enquanto professora. A cilada é que muitos possam se acomodar dentro do grupo. Já que é grupo e que eles são anônimos dentro do grupo, então, eles meio que se apoiam nos outros. E também, às vezes, os próprios alunos ou os próprios companheiros de trupe, eles podem achar que, como você não tem pré-aprovado um roteiro rígido, aquilo que o diretor quer, o diretor joga mais a uma semente para ver como é que aquilo se resolve, às vezes, esses meninos e meninas, esses jovens, ficam achando que você não sabe. E começam a desafiar o seu poder. Tudo é uma questão de poder. É difícil você querer... Agora, o poder, nessa hora, se você sabe conduzir bem, ele tem que ser democrático e tem que ser carismático. Eu aceito, eu gosto que mandem em mim, mas eu preciso aprovar. E o mandar em mim não é mandar de uma maneira... Ele sabe de quem não sabe, conhece quem não sabe, mas quer dizer que sabe. O ensaio não é quantitativo, é qualitativo, é na interação. Agora, o professor, então, neste contexto, ou o diretor, passam a ser elementos de grupo e passam também a não agir como o contrário. Já que eu não tenho o poder da autoridade, então, vou me anular também. Sabe, aquela história de como deixar os jovens é que sabem. E você se omite também. O que é importante é se você conseguir, nesta hora, se rejuvenescer e entrar na idade deles. E muitas vezes, por exemplo, no início do nosso ensaio, eu estava absolutamente insegura. Porque o meu Parkinson estava chegando, fazia tempo que eu não subia no palco, e eu não queria fazer. E os meninos aqui quiseram, me dirigiram para que eu entrasse no palco. E o Parkinson, nos ensaios, ele estava poderoso, ele estava inibindo a personagem. A personagem não chegava, a garga não chegava, porque eu estava com medo de ser velha de 100 anos. Aí, os próprios meninos disseram assim, mas deixa que o Parkinson seja da garga, e não que você esteja abafando a personagem. Interage com a personagem. Então, deixa que a personagem se enfraqueça, nem que domine. E eu agora comecei a, por exemplo, quando eu estou em cena e começa a tremedeira, eu dou uns tapas na mão. Eu fico me coçando. Então, foi uma coisa fantástica. E com isso também outras coisas, porque a memória também. Afinal, 77 anos, não é brincadeira, né? Com o Parkinson, piora tudo. Porque mexe na memória. E eu, então, às vezes, dava aquele branco no meio da cena. E os meninos me ajudavam. Então, era danado. Puxava o papo para ver se a minha memória pegava. E pegava. Daí, então, como pegava, comecei a ficar eu mesma dando pausas. Gostou da ideia. Gostei da ideia. Que coisa fantástica. É uma maravilha. Por isso, você ficou diretora e atriz ao mesmo tempo. Mas é mais ou menos o que eu aprendi com o Brecht. Porque Brecht, por exemplo, tinha um grupo. E ele, quando tinha uma peça, ele fazia isso. Ele lia a peça dele para o grupo. E se a Ellen Weigel, por exemplo, foi mulher dele, esposa dele, teve filhos com ela. Mas depois eles terminaram o relacionamento e ela continuou sendo líder do grupo. Ele tinha o maior respeito por ela. E já estava com afeto, amor com outra mulher. Quer dizer, não tinha aquela coisa também meio de grupo família, entendeu? Porque o ruim é quando você repete também aquela relação viciosa da família no grupo, entendeu? A hipocrisia ou a autoridade, por exemplo, às vezes, de medo. A criança tem medo de dizer que não gosta do pai. Ou então aprende, às vezes, a falar demais também. A família, às vezes, não é permissiva ou é repressiva. E eu sinto que a nova relação comunitária de trabalho em conjunto tem muito a ver com os ideais da contracultura. Eu me formei em 65. Eu estava no meio... Estava começando a ditadura. E eu estava no meio do movimento de contracultura. Os anos 60 é que representaram muito mais no mundo inteiro essa necessidade de transformação. Exatamente o ponto era este, da autoridade. E o questionamento da estrutura familiar. E o questionamento da estrutura familiar, que era autoritária. Então, a pessoa não podia querer ser outra coisa. Tinha que sempre seguir essa genealogia. E os anos 60, teve esse tipo de vontade de quebrar com esse sistema hierarquizado. Então, Maria José Verebe pediu para que eu fizesse um projeto para o colégio de aplicação. E eu pensei no teatro como sendo uma possibilidade de complementar a cadeira de português. Então, eu depois passei a ter aulas, primeiro conjuntas, com português, com história, com música, com artes plásticas. Aí nós começamos a vermos que o teatro como uma obra, como uma disciplina mista, formada de literatura, com literatura, com música, com artes plásticas, de línguas. Podíamos, literatura, podíamos, então, fazer um projeto em conjunto. E montamos Bolière, montamos Shakespeare, e montamos também paródias dos próprios professores, que os alunos fizeram. Era muito engraçado me ver, porque eu dava aula para meninos desde 10 anos de idade até 14, que era no ginásio. O Cacá foi meu aluno, o Bob Wolferson foi meu aluno, o Pécio Arida foi meu aluno. Eu conto os mais conhecidos, né? Mas tem uma turma fantástica que tinha, que montou um teatro dentro do colégio. E eles pediam dinheiro, faziam... Esse da paródias dos professores foi trabalho de fim de ano? Foi trabalho de fim de ano. E todo mundo se viu lá? Como é que ele reagiu? Não, e ficaram meio bravos. A área de teatro começou a meio dançar. Eles que eram tão para frente, quando chegavam na hora de realmente botar o dedo na ferida. Eu não fui para questionar, mas eu fui com o meu jeito, meio radical, meio de ir além dos limites. Isso que me movia um pouco, entende? Mesmo na parte, por exemplo, sexual, tinha lá aula de compreensão sexual. Mas eles punham vídeos mostrando como o Caprito trepava com a Caprita, como a abelha, não sei o que lá, entendeu? Mas na hora de namorar, na escola não podia. Tinha umas coisas bem caretas. Então, você teve, como de hábito, a começar pelo colégio de aplicação, a experiência de expor os limites das instituições. Por exemplo, em 1969, depois de 1968, que foi a real ditadura, o colégio começou a ser perseguido. Porque os estudantes, estavam na luta dos estudantes, o Movimento Contra a Cultura teve muitos jovens, e os jovens sobretudo os estudantes. E os nossos alunos tinham 10, 11 anos, 12. Mas eles ocuparam também o colégio de aplicação. E não podia, eles eram de menor. E os pais de alunos, começou a haver uma repressão ao colégio de aplicação, porque os próprios pais não puderam conter os filhos que estavam querendo participar também da ativa. E no dia que houve aquela encreca do Maquense com a Maria Antônia, tinha meninos do colégio de aplicação. E era o menor. Então, tá. O colégio de aplicação foi realmente abafado. De um dia para o outro, todos eram comissionados, voltaram para suas cadeiras, ou então, eles mesmos se exilaram e foram embora para a França. A mudança teria que ser feita dentro de cada um. Cada um. Eu percebi que o meu caso, eu ia defender uma tese de doutoramento sobre minha experiência de teatro educacional, ou eu entrava para a oficina e desbundava. Você foi para a oficina. Claro. Então, para a doutora da vela para nós. Não, foi justamente quando eu entrei. Era 67. Porque o próprio oficina estava se rompendo. A Ed Fraser saiu, a Italana saiu, o Fernando Peixoto saiu. Estava influenciado já pelo Livre em Tieta, que era bem o Movimento de Contra a Cultura. Ele recebeu aqui o Livre em Tieta. Ele estava fazendo a remontagem do Rei da Vela, que ele chamava o saldo para o salto. E iam para o Rio, no Teatro João Caetano, antes da reforma, fazer uma temporada popular. E o Zé estava querendo justamente ir contra os Golden Years, que era a forma também vertical de relacionamento. Era o Zé e o Borg, e depois as outras pessoas também, o Raul Cortez fez Fauzi Arápia, etc. Mas tinha uma formação que não era muito diferente do sistema. E o Zé estava querendo romper aquilo tudo. E para romper aquilo tudo, ele precisava também ter uma outra forma de se relacionar com os atores. E foi quando ele me convidou para fazer a cesarina e a secretária. E eu estava no colar de aplicação, não queria largar o colar de aplicação. Então, eu fiz nas férias de dezembro, janeiro e fevereiro. E daí o Zé queria que eu fosse com ele para a viagem pelo Brasil, que foi o que determinou o Graça Senhor. Então, já coloca o Graça Senhor no horizonte para contar o processo. Mas eu estava completamente dividida. Porque se eu caísse na oficina diretamente e começasse a viajar com ele, eu ia ter que largar a faculdade, ia ficar sem dinheiro, ia virar hippie. Eu ainda estava querendo falar sobre o movimento, mas não penetrar nele. Foi fantástico esse. O 67 determinou realmente o que eu queria da minha vida. Porque daí eu chamava desbunde. Mas, na verdade, eu estava atrás de um autoconhecimento. Hoje eu vejo a importância que foi eu não temer a droga, eu não temer o desbunde, eu não temer a surumba, eu não temer, não temer, não tremer. Tremer, às vezes, até agora é que eu tremo mais. Mas, na época, era uma loucura, porque a faculdade me dava grana. E que, inclusive, eu pagava o aluguel da oficina, porque a oficina já estava quase sendo pego, porque não podia manter o aluguel. E os donos do espaço do teatro da oficina, os cocosas, eles queriam que a oficina caísse fora, porque estava caindo água dentro, o Zé estava sendo exilado, por causa do... O Zé foi preso com o meu carro. Só que o Zé não estava dirigido, quem estava dirigido era o buquê. E eu não estava no teatro por acaso, porque nós estávamos morando dentro do teatro, ocupando o teatro. Quer dizer, foi um momento político. Mas, no caso do artista, confunde, né? O político também com a loucura. Porque, na verdade, nós estávamos com os jornalistas dentro do teatro, jornalistas que estavam fazendo os jornaizinhos subversivos, que era o bondinho, o ex. Depois começava a chamar de ex, que era distribuído, né? Porque se discutia também, na época, o problema mundial era sobre a psicanálise e a loucura. Porque eles estavam, justamente, querendo cercear, dizendo que a droga te enlouquecia. Aquele filme, Sete Cabeças. Até hoje se acredita nisso. E tinha na Inglaterra um médico chamado Lang, claro, que ele estava, justamente, querendo entender o esquizofrênico. O esquizofrênico não ia levar choque. Não ia ter lobotomia. Eu entrando na tua viagem, eu curo. Quer dizer, o médico mudava completamente, somente o analista, o psicólogo, mudava completamente a forma de encarar a doença. Então, começou a haver a homeopatia, a possibilidade de você usar a medicina de outra maneira. Então, nós tínhamos dentro do teatro também uma médica, que, enfim, foi uma resistência. Ali foi um movimento de resistência. Graças, Senhor, em parte, é a expressão disso, né? Nasceu aí. Porque nós nos fechamos dentro do teatro e dentro do apartamento do Zé, que era na rua Maitá, para questionar a relação do pai com o filho, do mestre com o aluno, do médico e do paciente, do namorado e a namorada. Enfim, descobri o que era a possibilidade da anarquia. Anarquia como um não-governo, como um alto-governo. Isso estava acontecendo no mundo inteiro. Mas também a tentativa de abafar, como conseguiram. Desmembraram os Beatles, desmembraram Berkeley, acabou o Harvard também com os Castanhedas da Vida, com os Carlos Castanhedas. Quer dizer, foi um movimento que chegou a acontecer, mais na arte, eu acho, né? Isso. E, em parte, nessas instituições que trataram de dissolver qualquer risco. Claro, porque aqui mesmo o livro inteiro foi preso e tal. Quer dizer, nós... E depois, o Teatro Oficina, por exemplo, quando caiu, não foi só por causa do Rei da Vela que eu tive que guardar os... Eu não gosto muito de falar nisso, porque dá a impressão de que eu estou querendo contar vantagem. Mas, na época, eram as latas do filme, né? Tinha umas 30 latas. E, justamente, o que a polícia queria era pegar alguma coisa da oficina. Então, eu levei as latas para casa. Da minha madrinha, que morava em Higienópolis, e guardei, em cima do guarda-roupa dela, as latas que depois eu levei para Portugal. E a primeira tentativa de montar, pelo menos, guardou o filme. Porque o filme nem é subversivo, se vocês verem. Mas, eles queriam alguma coisa do oficina. Que comprometesse... É, e o Graça e o Senhor, então, quando ficou pronto, nós mandávamos o texto, porque tinha censura. Mas, o texto era uma colagem da Bíblia, do Brecht, do Artaud, que, justamente, era feita de uma maneira enigmática, para tapear a censura. Porque, se a senhora via aquilo tudo, não entendia nada. Vria que era da Bíblia. E a forma da gente representar é que era a subversão. Porque a plateia se miscuía com a gente, e a gente ficava com metáforas, por exemplo. De repente, um corria atrás do outro com um repolho na mão. E um vinha com a baixadinha e, pá, batia no repolho. E era daí, alguém falava sobre a lobotomia. A lobotomia foi inventada por um português, sabia? Não. A primeira operação de um... Que abriu o cérebro, né? E deixava você abobado. Porque era justamente isso que fazia a psicanálise, né? Te dava choques, você ficava calminho. Então, aquele que pegava a baixadinha e fazia... No repolho, não se lembra, né? E a peça de teatro era um correndo atrás do outro com uma machadinha. Depois tinha um momento que era assim. A gente pedia para a plateia, cada um escreveu um segredo. E falava sempre tudo muito estranho. Não ia falar no ouvido de um espectador. Ponha nessa latinha o segredo. E depois a gente lia. Mas não lia alto porque tinha censura, né? O que mais você quer na sua vida? Diga o seu desejo. Porque você estava justamente reprimido no desejo. Então, tinha um que dizia assim. Eu gostaria de que toda essa política, não sei o que lá, vá para o inferno. Eu gostaria de sair do Brasil. Eu gostaria de ser feliz. Meio dia, anônimamente, né? Então, a gente lia. Não lia em voz alta. Passava um para o outro. E depois queimava. Quer dizer, era tudo feito de uma maneira mais simbólica. O Graça e o Senhor acabava discutindo isso. Quando terminava, porque nós estávamos discutindo também palco e plateia. O que o Zé queria era exatamente isso que ele faz hoje. Acabar com essa ideia de que eu, enquanto ator, enquanto em cima do palco, eu tenho verdades para falar no público. Então, vocês vão escutar e eu vou falar. Não. O que precisaria era vocês, de público, editar o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos apenas provocadores para que vocês tenham a coragem também de subir do palco e de falar para os outros. Quer dizer, era um teatro mais político mesmo. A parte artística estava ligada apenas a sua... Você se comunicava. O comunicador é que era o grande ator. E o que era a comunicação? Ela larga de ser besta. Te assuma. Quer trepar? Vai trepar. Com quem você quer. Não com quem mandam você trepar. Agora, evidentemente, nós estávamos vivendo uma utopia. Que foi rapidamente encerrada, porque o Graça Senhor foi vítima de censura não assumida. Deram um jeito de acabar a temporada. Mas nós mesmo acabamos. Ah, vocês deram. Não, porque teve uma censura. Mas a gente também já estava sentindo, entre nós mesmo, já estava precisando romper. Sim. Porque a gente já gosta de morar no teatro, de não sei o quê. Os meninos foram presos. Por exemplo, estava vendo em 73, ali a gente morreu, né? Foi em 73. E uma série de chilenos começaram também a vir para o Brasil. E dentro do teatro também a gente abrigou os chilenos perseguidos. Quer dizer, tinha uma grandeza o trabalho. Mas o que não tinha era a coerência também. Porque estava todo mundo querendo descobrir, né? Junto. Olha, o meu primeiro contato com o Brecht foi uma coisa porque o Brecht estava praticamente... Ele foi proibido no Brasil depois de 68. E... Eu conheci o Brecht também, eu sempre fui numa... Eu fuçava as coisas, entende? Eu tive uma escola empírica. E eu fui para... Em 64, eu estava me separando do meu marido, estava com dois filhos pequenos. Eu vendi todos os meus presentes de casamento e fui para a França. Meti a cara. Que marido. E lá eu tinha uma prima e começamos... Ela que morava lá, estava trabalhando no consulado e nós então conversamos aí a teatro e tal e eu vi uma ópera dos três vinténs em Paris. Eu até há pouco tempo tive até um programa. que eram uns alemães que tinham ouvido... Eu nem me lembro direito o nome da companhia, você veja. Mas eles me apresentaram à ópera dos três vinténs e eu vi. E eles cantavam também em microfone sem fio. Foi pela primeira vez que eu vi um microfone sem fio. Os caras andando e cantando. Eu fiquei apaixonada pela peça. Apaixonada pela peça. E quando eu chego no Brasil, o Zé Renato está montando para o Ruth Escobar e inaugurando o teatro da Ruth, eu fui fazer teste. Foi mesmo. Fiquei amicíssima com o Zé Renato nesse teste porque ele ria, ele gostou. Eu falei, eu quero fazer o papel da Jenny. Ele ria mais ainda. Eu não sabia nem quem era a Ruth Escobar. Eu acho que nem ela sabia. Eu entrei como auxiliar da Ruth também na produção do teatro. Nossa Senhora que loucura. Porque não podia estrear. Tinha goteira. Era perigoso. O operário morreu. Caiu lá de cima. E a Ruth mandando ver. Uma combe sem chapa nós saímos. Era Flávio Império. Eu tive o prazer de trabalhar com o Flávio Império. Ele que foi o figurinista. E eu vim ainda com aquela ideia. Eu pude fazer uma puta. O puteiro da Ruth Escobar que era gente. E ele fez aqueles trajes bem... Não era um hollywoodiano. Ele estava usando... Como é que chama esse tipo de... Era estilizado. Ele trazia... Por exemplo, eu tinha um espartilho, mas era espartilho dos anos 50. Entende? Ele queria falar... Eu nem sei se era dos anos 50, mas, enfim, não tinha nada de ver com o espartilho que eu queria da Marilyn Morris. Era uma coisa meio de algodão cru, com aqueles sapatos de solinha. O cabelo bem puxado para trás. E eu aprendi com ele que... Eu me lembro que eu tinha umas estrias na perna. Eu queria esconder as estrias. Ele dizia, puta brestiana tem estria. É claro! Olha, havia uma contradição nessa montagem. Conta aqui para nós. A contradição era o seguinte. Os arregatos estavam sendo bem bonitizados, o Teatro de Arena, o Flávio Império. Mas a Ruth, não. A Ruth estava produzindo aquilo tudo. Então, era um elenco enorme convidou a Lene Everson, que era uma mulher da noite que cantava. A banda foi do filho da Lene... Túlio de Lemos. Quem fazia o marketing na Vale era o... Ah, meu Deus! Ele é vivo ainda hoje. Já lembro o nome dele. agora eu esqueci. Então, você não podia também levar as últimas consequências, entende, a peça? Porque, de repente, para poder a Ruth estrear, ela teve que também conceder algumas coisas. tira-lhe... Tinha a ala que era mais radical, que queria que fosse Brecht mesmo, autêntico. E tinha outra ala que não podia aceitar isso tudo, porque tinha a produção, tinha que ter uma logística mais... mais ágil. É. E, portanto... Eu tinha uma contradição com a Ruth Escobar. A Ruth Escobar foi uma pessoa muito legal, muito legal. Quando eu estava fugindo da polícia, depois que o Zé foi preso, eu não tinha para onde ir, de salto alto, porque para a minha casa eu não iria, porque se tinha meus filhos e minha mãe, eu pedi para a Ruth me segurar. E ela tinha amizades bem da Reaças, mas ela me botou dentro da casa dela. E eu consegui ficar, eu tenho que contar, isso porque é uma verdade. Quer dizer, ela estava mais Jodorowskiana, né? porque ela estava sabendo lidar também com a contradição. Mas voltemos, porque você só começou o seu contato com o Brecht profissionalmente na obra. Através da obra dos tragédios. Mas depois você aprontou, mas aí vamos lá. Oficina, por assim dizer, acaba, por causa do exílio, do Zé Celso. Você está na encrenca, da Escola de Comunicações e Artes. Segurando o teatro oficina. Segurando o oficina. Porque eu sabia, isso eu posso dizer para vocês, que se o Zé voltasse sem espaço, ele não ia conseguir se impor com o teatro oficina. e ele já estava meio que desistindo. Porque ele já tinha ido para Moçambique, já estava fazendo cinema, já achava que não queria mais vir para cá. Mas quando ele chegou e viu que o teatro oficina estava ainda com ele, ele começou a dizer, eu acho isso muito bom, porque é difícil você realmente reaver todas as suas, se você não tivesse um espaço. como é que seria? Falando nisso, qual foi a sua participação numa das etapas importantíssimas da Operação Retorno do Zé Celso, quando ele apresentou a cena do Carnaval do Galileu na FAU? Eu estou nessa. Você estava nessa, não é? Eu estava nessa filmagem. E ajudou a promover. Nós trabalhamos juntas e não sabíamos, porque eu fiz a parte de movimento estudantil para segurar o espaço lá na FAU da apresentação do Zé Celso. E a Maria Alice estava na produção e participou. É verdade, participei. Foi a primeira apresentação do Zé Celso depois que ele voltou dois livros. Agora, o mais interessante é que toda a minha participação na oficina artisticamente, vamos dizer assim, como personagem, etc., eu não tive. Porque, rei da vela, talvez, porque não era uma época que ele estava montando alguma peça. Até hoje ainda não, mas agora ainda tem o Oswaldo de Andrade, não é? Textos, como, por exemplo, como é que é que ele vai viajar? As Bacantes, também de Eurípides. Mas, eu estava mais ligada na parte de manter segurado o espaço. Então, neste período, é quando eu penso que vocês mergulharam na loucura. Veja, olha só, olha só o período em que você, e entra o cacá, é por isso que a cacá entra o cacá. Entra o cacá. Olha só, vocês fazem uma adaptação da mais forte. Vocês fazem nada menos que o percevejo em 81. É verdade. Vocês fazem o belo indiferente que eu fui ver lá no Teatrinho do Masp do Jean Confessor. Saí gritando do teatro. E o belo indiferente dialoga com os mais fortes. Do ponto de vista da pesquisa cênica, nós estamos falando de falso diálogo. É o monólogo da pessoa que pensa que tem um interlocutor, mas na verdade não tem. Então, este é um período importantíssimo porque entra tudo, porque entram também os espetáculos mais radicalmente brestianos que vocês fizeram. A saber, Ornitorrinco, Canta Brest, Weill, Mahagonia, Sonspeu, O Lírio do Inferno, A Velha Dama Indigna. Isso é tudo na mesma época. É que interessante, eu não tinha nem pensado nisso. Realmente foi uma conjunção. Uma sequência. Uma sequência que começou em 77. com os mais fortes passa para o Ornitorrinco, Canta Brest, Weill. E é esse espetáculo, Ornitorrinco, Canta Brest, Weill, vocês apresentaram também lá no MASP. E era um ato público. Era no MASP. na luta pela amnistia, etc. Exatamente. Fim da censura. Depois fomos para o México, um teatro no Torrinco, Canta Brest, Weill. depois estivemos na Colômbia, em Costa Rica. Aquele que ficou. Essas viagens também que a gente fazia fora do Brasil eram... Agora, o Cacá entrou também com uma contradição. O Galizia também. O Galizia em Berkeley. Ele ficou muito tempo fazendo... Ele fez até o desdoutoramento dele lá. Então, ele não era tão radical, sabe? Eu já tinha passado pelos movimentos assim. Bob Wilson. Ele fez uma tese sobre o Bob Wilson. Ele trazia também uma coisa que não era também tão... Mas, quando o Bob Wilson veio, não foi em 74? O Galizia trabalhou na produção do... Eu sei. Eu sei. Era Joseph Stalin, mas, por causa da censura no Brasil, chamou Joe Wegg. É verdade. Um dia na vida do Stalin. ele participou desse trabalho. Participou. E isso foi o objeto do doutorado dele. Exatamente. Então, estamos na mesma... E eu estava... Sabe onde eu estava? Eu estava vendendo pôster do Nixon vestido de preso, porque era subversivo pra caralho, bem doidona, no municipal, enquanto eu ficava lá, aquela mulher que andava no palco. Horas. Horas. Horas pra dar três passos. Nós ficávamos vendendo o pôster. O Nixon vestido de preso que tínhamos feito no teatro oficina. E eu acho que eu não fui presa porque eu era maluca demais. Eles achavam que... porque eu tive a... Pra ser presa... Várias. Várias vezes. Várias vezes. Agora, o que me aconselhava era o seguinte. Fique em lugar público. Porque daí eles não pegam e somem com você. Gente, mas era um medo. O dia... 24 horas por dia. Você ficava... Agora é a minha vez. Agora sou eu. Você olhava pra trás. Porque o Zé tinha ido com o meu carro. Eu estava pra ser posta pra fora da faculdade. A sorte é que eu ainda era professora. Dava também um status. Pra eles que estavam com medo de sumir comigo. Você podia esfregar o olerite no nariz deles. Eles respeitavam. O professor que tivesse o olerite. Só carteira de identidade não era suficiente. Agora, daí também começou a aparecer muito o seguinte. Uma... Divergência entre os próprios chamados revolucionários. Ah, claro. Aqueles que eram... de guerrilha. Isso. E a gente que era de... ácido, misérgio. Como se isso não fosse ser político também, né? Não, mas e havia um apoio, né? Porque o pessoal do ácido ajudou muito a esconder gente daqui, Guilherme. É, mas era considerado como pirados, malucos. Como se isso também não fizesse parte de uma autorrevolução. E o pior é que passava a culpa. Eu tinha uma culpa. Entendeu? É uma culpa de família, uma culpa de... não ser... lógica, muitas vezes, entende? Aceitar também a contradição era você fugir um pouco da loja. Imagina. eu trouxe de Bethlehem quatro mil ácidos. Vixe! O casaco na mãe. Porque nós não podíamos para segurar o teatro. Não tinha mais grana. E aqui vendemos. Melhor ponte de renda impossível. Vendimos tomando. Para os amigos, né? E era um azulzinho legal. Quer dizer, como é que você não tem com a tradição, né? Só tem. Mas passemos para o outro trabalho que você fez uma interpretação brestiana. A concepção geral do espetáculo é brestiana. O texto é do Mayakovsky. E quem dirigiu foi Luiz Antônio Martínez Corrêa. Luiz Antônio pode ser meu companheiro. É. Que loucura. Ele pode ser meu... grande partner também. Luiz Antônio. Mas fala dessa experiência específica do Percevejo porque foi com o Percevejo que eu apresentei Maria Alice Vergueiro para um monte de gente que só conhecia porque eu falava, né? Aí no Percevejo que foi apresentado no Sesc Pompeia eu tive a oportunidade. É desta mulher que eu vou falar. Presta atenção no que ela faz. Aumentou muito o fã clube. o Percevejo nós fizemos o Cacá também trabalhou o Luiz Antônio era muito amigo do Cacá e eu fazia mãe do Pris-pique. Pris-pique. É muito difícil falar. Mas nós fomos convidados também para ir para o México com o Marragone. Então eu não fiz uma temporada muito longa do Percevejo. Eu achei mais interessante ir com o Marragone para os Estados Unidos e depois com o Teatro do Unidor Rio em Cantabraste e vai para o México. Certo. E então... Mas você estreou no Rio. Não. Você só se apresentou aqui em São Paulo? Só. No Rio quem fez foi a... Como é que ela chama? Nossa amiga, Didi. Edith Siqueira. Ah, Edith. Que legal. No Rio eu não fiz. Mas eu fiz para Paris. Foi. Foi. Porque esse Percevejo foi um dos grandes acontecimentos da cena brasileira. Com a obra do Alain ele me convidou também. Era uma ideia dele, né? Era uma ideia dele. E ele que envolveu o Chico? Ele envolveu a Marietta. Ah, olha só. Vejam bem. Ele envolveu a Marietta e o Chico. A Marietta era... A Marietta era... Mulher do Chico. Olha, a Marietta... Você vê? Ela fez o papel que eu fazia no casamento pequeno-burguês. A madrinha. O Luiz quis me levar. Mas eu tinha a USP. Nós já voltamos à USP. Vocês estão entendendo por que eu me aposentei na primeira oportunidade? E a Marietta, então... A Marietta fez a madrinha. Até ela ganhou o prêmio governador no Rio fazendo a madrinha. E o Luiz dizia não está com inveja? Não está com inveja? Não está com inveja? Mas o casamento do pequeno-burguês foi para Nancy. Quando voltou, era uma temporada que ia começar no Rio. Então, daí, a Marietta entrou no casamento pequeno-burguês e o Luiz já começou a jogar na cabeça da Marietta ao Apera do Malandro. E a Marietta conseguiu contaminar o Chico. Eu acho que as músicas mais bonitas do Chico é da Apera do Malandro. Não sei se vocês concordam. Eu gosto de tudo. Mas, enfim, eu continuo nesse campo. Outra fase? Não, eu sou chicólatra. Mas, no campo da produção para o teatro, eu continuo achando que a gota d'água é bonita também. É muito bonita. Especialmente a música pinta. Mas eu não gosto de fazer... Não, realmente. É difícil dizer o que a Marietta é melhor não. Ontem, nós escutamos muito aqui as músicas do Chico. Então, ele normalmente se atualizou na minha vida. Que coisa impressionante. Eu vi, cantei pela primeira vez o Viver do Amor. Aí. Depois foi a Marlene. Podemos dizer que foi você que criou. Mas eu estava em crise dessa época. Eu estava em crise dessa época. acentuou muito essa divisão entre o sistema e o não sistema. e o Chico, de uma certa maneira, com a ópera do Malandro, estava entrando no sistema. eu não sabia perceber como você tem que... Para fazer uma mudança, você não pode ser radical. O radical se chumba. E eu estava realmente... Imagina, hoje, quando você fala da ópera do Malandro, você fala como uma obra revolucionária. e eu estava achando que eu estava me vendendo. Eu estava apaixonada por um português maluco que tinha vindo de Angola. Poeta. Maravilhoso. E ele e eu estavam querendo sair viajando pelo mundo. e eu na ópera do Malandro. Entendeu? Canto a Elba Ramalho cantando. Tinha duas visões. Gente da Globo indo ver, já querendo me contratar. Juro por Deus que era isso. Eu estava cheirando muito pó, quer saber? Estava muito doidona. O que eu fiori e você faria no meu lugar? eu se fugi com o português. Mas ela está falando de um angolano, gente. Que travou uma guerra de libertação nacional. Opa! Não é qualquer. O Zé que dizia Maria, ela vai, vai, vai. Mas quando chega na hora ela arrebenta com tudo. Vamos arrebentar com a Eca, então? completar essa parte? Não quero também falar mal, né? Não, mas eu adoro falar mal da USP. Pois é, porque também eu não sei falar muito mal. Eu acho que a gente... Você deu aulas na Eca até quando? Até quando? Fiz de 74. Certo. Então, porque eles mais ouviu, eu quero que você conte, mas tem uma encrencona aqui, que foi o seguinte, pediram a sua cabeça, Clara Eca. E foram os alunos que te salvaram? A primeira vez. A primeira vez. Não, porque eu não tenho como, por exemplo, ter sido expulsa da Eca. Eu acho que eles tomaram cuidado. Então, você não foi expulsa, mas eles queriam se livrar de você. Foram os alunos que não deixaram. Eu acho esse ponto fundamental. Mas, para entender isso, precisa contar como é que você se relacionava com os alunos. Era o seguinte, a minha cadeira chamava Teatro Aplicado à Educação. Eu dava aula para futuros professores. É uma maravilha. É uma maravilha. Teatro Aplicado à Educação. Formar professores de teatro para rede de ensino de primeiro e segundo grau. Mas eu achava que esses professores deveriam passar pelo processo de teatro, porque senão não poderiam lecionar. Senão ia ser, sabe, aquele ensinar teatro quem não venceu na vida, quem não era um artista. Era preciso que a pessoa tomasse contato com a arte. Então, as meninas escreveram uma peça para mim onde eu iria protagonizar, mas ela que escreveu a peça. Era o cabaré da Rainha Louca. E o Cacá, que era do departamento de direção, veio para fazer comigo o Dom Raton. Ele fazia o Dom Raton. Porque eu achava que também seria interessante misturar a parte de televisão, que era o Galizia. O Galizia fazia a televisão, Cacá de direção, e eu fazia teatro aplicado à educação. Acontece que eu tinha uma afinidade com o Cacá muito grande porque eu já tinha sido professora dele no colégio de aplicação quando ele tinha dez anos de idade. E eu confiava nele artisticamente em cena. Então, nós montamos esse cabaré da Rainha Louca que os professores acharam servimos bebida no campus universitário, mas lá era o cabaré. Juntamos quem tocasse violão para cantar. Eu cantava, agora que eu lembrei, eu cantava uma música da Nora Ney também, na mesa. Garçom, apague esta luz que eu quero ficar sozinha. garçom, repita para ele que a... Enfim, cantava essa música. E aí, os professores foram convidados e estavam sentados nas bezinhas e tal. E chegava uma hora que as alunas tiravam os professores para dançar, os professores dançavam com ela e tal. E eu fazendo a peça de teatro no palquinho que era a... a atração, vamos dizer assim, da noite. Quando quiseram me botar para fora, os alunos de cinema tinham filmado esta noite do cabaré e pegavam os professores dançando com as alunas, os mesmos que iam me fazer uma... uma possibilidade de... como é que chama quando você... Ai, meu Deus. Eu acho que deve ser o fim. Eles iam... Imagina. Eles queriam promover, digamos assim, uma retirada civilizada. Honrosa. Honrosa. Sei. Porque, na verdade, é isso. Eles queriam você fora da época. Não, mas quando eles iam os próprios professores dançando com as meninas... Virou matéria de defesa. Então, houve um acordo de cavalheiros e eles retiraram por enquanto o time. Agora eu quero saber da sua verdadeira saída. Você saiu, chega. Como é? Ah, eu fui para Portugal. Com o... Com o seu poeta. Excelso. Fazendo um galileu galilei lá. E quando chegou na hora de eu voltar para ele, porque eu tinha que reassumir... Você não voltou. Ah, eu não vou? Não tinha... Isso eu gosto muito de frisar. Não tinha aquela coisa, por exemplo, aparentemente racional. Eu vou fazer isso por causa daquilo. Eu seguia muito o ímpeto do prazer, da verdade, do momento que vem acrescentar-se alguma coisa. Não era, por exemplo, a vantagem de continuar na ópera do Malandro. Eu tinha certeza que a Globo já... Porque quem era meu marido? Eu era o Ari Fontoura e estava impressionado com o meu talento. O Ari Fontoura queria... Não, eu vou trazer a Fernanda Montenegro. para assistir a peça. Enquanto isso, eu estava botando para quebrar essa oportunidade, vamos dizer assim. Porque algo dentro de mim dizia que não era aquele caminho. Mas eu não ia para o mais seguro. Pelo contrário. Você ia para o menos seguro. Agora, agora eu pergunto para vocês. Por que o mais inseguro que sempre me dava vontade de seguir? Porque o Jodorowsky disse, e isso também que me fez encontrar com ele agora, é que temos que dar um passo além das pernas. é importante você aceitar os teus desejos. A desordem dos desejos é muito mais importante do que uma ordem racional. É a desordem dos desejos. Mas reconhecer quando você está encasquetado, é importante encasquetar. Meu Deus do céu, entende? Aquele castelinho da Brigadeiro estava imundo, cheio de lixo, mendigos morando lá e tal, sem casa, sem nada. Foi em 77. Exatamente o ano que nós fizemos a estreia do Ornid do Ringo. E Sérgio Mamberti, o próprio Bianchi, acharam que nós devíamos improvisar tudo. Então, eu achei um momento ótimo de estar no cinema. Então, a sua participação em cinema é mais ou menos nessa chave, de um modo geral. Aliás, se você me permite, eu acho que um dos maiores momentos do Cronicamente Inviável é a senhora que atropela a criança e desce do carro para dizer que eu cumpro, aliás, brestiana no último grau, eu cumpro as minhas obrigações, eu sou uma cidadã, eu não vou ficar, olha, eu sei decoro, não vou ficar aqui só porque não tem pai para cuidar dessa criança, ela tinha atropelado dos momentos geniais do filme. Agora, uma pergunta para vocês, que aqui também tem ator e tudo, é necessário realmente a gente tomar contato com o inconsciente para você depois conseguir decodificar para o consciente. Compreende? Para você ter certeza de uma coisa, você precisa antes ter incertezas e chegar a não aceitar imediatamente a forma racional, dialogar com o irracional. é importantíssimo. Para ator, eu acho que é fundamental. Aliás, para as pessoas de um modo geral, deveria ser. O problema é que nós vivemos num mundo organizado de modo a reprimir essa proposta. Mas, então, a gente passa a ser bode expiatório? Eu acho que na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo. Enquanto a sociedade depender desse processo de repressão da maioria. Como disse o professor Freud, no mal-estar da civilização. Aliás, as pessoas não leem. Me permitam. Ele termina dizendo, mas uma civilização que exige que a grande maioria renuncie a tudo o tempo todo, não merece mesmo existir. Certo? Freud. Ele está falando dessa civilização que enquadra tanto, esse que é o pior, enquadra os que se enquadram e enquadram os que ouvem o inconsciente. É, porque, por exemplo, essa questão do sexo. Sexo é criatividade. Quando eu preferi fugir com o meu portuga, teve muito a ver com isso. eu tive um imenso encontro sexual, uma coisa fantástica. A gente trepava dentro do táxi, não dava o exército. Era uma coisa fantástica. Acho que todo mundo... Ali ficou... Esses acontecimentos raros na vida de todo mundo. Não dava para ficar na obra do malandro. O garacal. É isso que precisa falar. É uma coisa doida. Foi uma época que eu plantei maconha. Eu tinha cada camarão desse tamanho num sítio aqui em Rio de Janeiro. Nós fomos morar lá. Quer dizer, eu vivi um pouco também o que se fala da vida que é a contracultura da luz. Eu andei meio de hippie também. Mas não era enrolada naqueles panos, não. Não precisava. Não precisava. Mas teve momentos muito fortes. Sobretudo porque eu tive uma formação extremamente careta. Portanto, você tinha uma longa dívida consigo mesma e que você foi cobrando em todas as oportunidades. Isso é que é legal. E atualmente também. Você continua. Continua. Muito bom. Mas... As três velhas para mim estão ainda jovens. bem jovens. Eu tinha acabado de fazer o Beckett com o Rubens Fuchs, que foi de uma certa maneira quem viu achou importante. o geral Thomas tinha montado quatro vezes Beckett no Rio. Com Ruben Correia, Sérgio Brito e tal. E ele veio para o Brasil assim como sendo uma pessoa que trazia uma coisa nova. A Tônia Carreiro quis trabalhar com ele. Bete Goulart e tal. E ele assistiu o meu Beckett e me convidou para fazer letra concreta. Eu tinha assistido uma peça que ele fez com o Fagundes, eu acho, não é? Eu até gostei da peça que o geral Thomas montou. Uma coisa de Carmen Confirma. depois a turma começou a ver campanhas a favor, campanhas contra. Eu tive curiosidade. Mas você concorda que Eletra Concreta é uma peça muito Beckett e Ana? Eu concordo que ela teve momentos bonitos, sobretudo por causa do cenário. Veja como eu sou racional. A gente estava falando inconsciente, etc. Você não acha que a peça encena as três dimensões da subjetividade? Lembra dos velhos? Lembro. E você fazia o primeiro plano. Vera Routes o meio e a Bette o inconsciente. Não era isso? Olha, é tão certo. Tinha muito a ver com isso. Mas o texto seu, sobretudo, nesse plano aqui, era muito Beckett. Você sabe que eu gostei desse trabalho, mas eu gostei por causa de você. Mas eu vou te contar uma coisa, menina. Eu não estava achando a personagem. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que ele queria que eu falasse rápido por causa da boca. que eu ia fazer. Ah, mas então vamos lá. Vamos lá para trás. Porque para eles entenderem. Você já tinha feito o Catastrofé? Já. Aê, aê. Catastrofé é uma série de textos curtos do Beckett e dos quais este, que é só uma boca, ensina. Agora, para mim, foi muito importante fazer Catastrofé, porque eu contei para vocês essa parte minha ligada com o Desbundi. De repente, me aparece a oportunidade de fazer uma peça completamente cabeça. Absolutamente seguida. Era necessário, como, por exemplo, ser convidado agora para fazer o jogo campeão do Brasil com e algum jogador resolva justamente ir no momento mais complicado, mas é mexer com a técnica. E eu tenho sempre que bater nele sem bordar. Eu sou uma pessoa, não sou muito rigorosa com o corpo e, sobretudo, eu, agora, vocês percebem mais uma dificuldade que eu tenho de articulação por causa do Parkinson. Porque, na época, eu tinha uma facilidade muito grande de articulação. Uma coisa incrível. E eu, então, fiz o Beckett. E o Beckett foi para mim uma divisão de águas mesmo. Porque me deu a sensação de que eu podia controlar também o meu intelecto. Não era só essa coisa de... E realizar uma cena com a mais extrema técnica, sem nenhum outro conceito que não o discurso. Mas uma coisa que você agora me ajudou a pensar é que o Beckett, para mim, foi uma prova de que eu estou com controle da minha mente. isso foi muito importante. A partir daí, eu comecei a perceber que essa minha loucura podia perfeitamente estar aqui com vocês, falando sobre ela. Isso que eu quero ver. O que eu quero ver é a possibilidade que você tem de vastos comunicantes entre o inconsciente e o consciente. Sobretudo, se nós somos artistas. Não ter medo da que chamado desconhecido ou chamado momento de piração. Às vezes, pira mesmo, mas também, se pirar, você não fica sabendo. Olha a lei. Se tiver a volta, se tiver a volta, você beneficia o lugar. Se não tiver a volta, deixe. Olha, no álcool foi assim. De repente, uma menina que fazia a EAD, a NET, eu não sei nunca falar sobre o nome dela, disse que havia, ela fez a EAD aqui, mas ela ia voltar para a Alemanha. Sempre ela ia e vinha. Que tinha um escritor maravilhoso chamado Thomas Bernard, que estava com cinco produções da França, e aqui ninguém sabia o que era. Ela me trouxe o texto e disse que você devia fazer. Só que ela estava incomplicada, ela ia voltar para a Alemanha, ela não estava podendo também fazer um jogo de o que eu queria. e eu comecei a ver a peça também pelos meus olhos. Ela não tinha tempo de passar, ela estava querendo muito mais um trabalho formal, muito propriamente, aprofundar no texto. Eu tenho muito a ver com o texto. A própria tradução, ela não estava rigorosa. Ela é alemã. e eu comecei a não querer, eu queria trabalhar com a peça, mas não queria trabalhar com ela. Faz sentido. Daí, ela foi para a Alemanha, disse, desculpe, gente, mas eu estou até mesmo ali, disse que tinha que voltar e tal. Deu uma dificuldade de relacionamento entre nós. O Instituto Goethe já tinha comprado os direitos. E o Goethe, então, me cedeu a sala. Eu chamei o Luth. Porque, isso eu quero fazer um parejo. Nós temos uma afinidade muito grande artística e eu acho também que teatro tem que ter mais alguém, tem que começar com um diálogo, pelo menos, entende? Não é como, por exemplo, um quadro que você consegue ficar pintando sozinho. acho que as minhas ideias vêm quando eu jogo para fora o outro rebate e a gente vai trazendo. E aí, o Luth, eu estava louca que ele dirigisse também junto comigo e também fizesse o escritor dramático. Mas ele foi difícil da gente conquistar, ele já estava com outros planos e tal. Mas daí ele veio. E daí começou a tradução, foi o Wolfgang Panek também que começou. Deu para começar a fazer do jeito que eu gosto. Já entrar em ligação com o Thomas Bernard, saber quem ele era e descobrir o que ele estava falando e falando coisas maravilhosas, incríveis. Um grande filósofo, é ou não é? Você assistiu no vídeo? Despreza, claro. E despreza a Áustria. Despreza porque ele pensa no Hitler, não é? Ele me ajudou muito também. O que eu acho importante é que todos esses dramaturgos que passaram pela minha vida, eles passaram a me ajudar a me conhecer e me apresentaram um outro nível de consciência. Em seguida, entre aspas, esse em seguida, você faz Mãe Coragem e eu vejo relação dialética entre No Alvo e a encenação de Mãe Coragem. É verdade. Eu, para te falar a verdade, eu não gostei muito da encenação de Mãe Coragem. Eu também confesso que não. Foi você que salvou a cena para o meu gosto. Obrigada. E eu garanto que você desobedeceu o Sérgio quando fez o que fez e eu vi. Foi verdade. Mas eu também te confesso que eu já estava começando a ficar um pouco com problemas ortopédicos. Eu achei sempre que também tinha problema comigo. Eu acho que eu devia chegar naquela carroça. A carroça devia ser maior. Ela acabou sendo só um objeto de cena. Olhava para a carroça e não dava a impressão de que lá ela subia, ela dormia. O Serrone não acertou muito com a carroça. Ficou bonitinha, mas não ficou... Enfim, eu queria ter ficado mais presente na direção. Entendeu? Eu acho que eu devia vir como a Ellen Weigel vem na carroça dela balançando no sino, pulando de lá no chão. Eu já não conseguia fazer isso. Eu tinha que descer a escadinha. Eu fiz uma Mãe Coragem meia. Eu vou contar para vocês. Valeu. aí eu fiquei devendo. Não acho. Para quem sabia das suas condições, eu acho que você fez da maneira mais brestiana, dentro das condições em que você podia fazer. Com direito a não acatar a diretriz. é, fica difícil. Mas você fez. Mas tem uma energia que vem contra... É que eu estava muito bem amparada. Eu estava com o Lúcio, com o Chachá, com o Caribe. Então, vocês fizeram uma conspiraçãozinha básica? Fizemos. Ah, então. E veja que eu estava lá como plateia, não tinha conversado com ninguém. eu vi na cena a conspiração em andamento. Eu adorei. É, foi fundamental porque Maria, no começo do processo, não sei por que, então, o Sérgio não queria as músicas. Fala sério! Maria Alice contou como se tem quadrão ou tinha as músicas e o álbum não ia voar mais. E aí, ela batalhou com o seu próprio dinheiro, porque a regra do Sesc não dava para um arranjador, para as traduções da... Não, menino. Chamou um maestro para educar, para ensaiar essas rosas e tal, quer dizer, e acabou pondo o dinheiro dela por fora para que as músicas de Mãe Coragem tivessem... No projeto do... Que lugar você é? Do Sesc. Ah! Do Sesc Ferraro. Ah! Entendeu? Quer dizer que era para fazer Mãe Coragem sem você cantando. Então, e sem o... o poder só. Pois é. Eu não sou, por exemplo, de ler muito. Eu leio aquilo que está perto do meu momento de atenção. Mas, eu não vejo a palavra como uma consequência do intelecto apenas. Eu acho que a palavra tem carne, a palavra tem cheiro, a palavra tem imagens que podem ser de uma força extraordinária como elas, as três velhas. E pode ver que quase todo texto bom, ele é... ele é sensual. É a poesia. E saber falar, então, a poesia, sem ser declamado. Isso, eu queria realmente não perder a minha voz. Talvez perca a articulação, mas, se eu decorar bem, eu acho que ainda dá para eu falar. Porque o falar bem é realmente o dom, não é como cantar. Por exemplo, você está falando coisas de mim que eu não sabia que eu ia. Eu juro por Deus. Entendeu? Eu acho que tem um pouco isso também. O verdadeiro artista, ele não fica refletindo na hora que está fazendo. Às vezes, ele simplesmente segue uma intuição e faz. Eu acho que a intuição é muito importante. Eu não saberia, por exemplo, o tapa na pantera. Eu sempre dou esse exemplo. Na época do YouTube, o que estava acontecendo era que não tinha muito artístico. Era como se fosse filmando um aniversário de criança, um vídeo cacetada. Quando apareceu, de repente, uma coisa, houve um estranhamento. Porque, de repente, é uma senhora velha que fica falando com tanta naturalidade. Quer dizer, deu uma coisa meio... Deu um estranhamento. Tanto é que os meninos falavam comigo falavam um pouco da maconha. Eles queriam saber se era uma obra de ficção ou se eu tinha tido um desabafo. que ótimo! Era isso que eles queriam saber. Eles ficavam não entendendo muito bem o que aquela mulher estava fazendo. E eu acho que é um pouco isso, entende? Que a gente precisaria ter, um certo domínio do imaginário. a técnica é importante, muito importante. É ou não é? Agora, quem está com 45 anos pode brincar com a técnica. Eu bebi um litro de uísque e ia dar aula no dia seguinte. E o pior é que dava aula. Eu acho que ambos. Ambos. Porque começam vários comunicantes. Entende? Você, por exemplo, essa minha maneira de falar assim, soltando o pensamento, etc. não tendo a preocupação de uma lógica cartesiana, uma coisa mais linear. Eu já estou fazendo como uma técnica, um estilo, já mesmo. Eu vejo que as pessoas ficam tão olhando para mim que eu falo tem que ir por aí. É, por aí. Entendeu? Eu estou agradando. Falando um pouco sem sentido. sendo bem natural, bem verdadeira, bem, como é que chama isso? Autêntica. Porque pega uma velha de 77 anos e vai ficar falando assim, eu acredito, né? Bom, a primeira coisa a fazer é a escolha do evento. Já é dirigir. Quem vai estar comigo nessa briga? E não precisa ser igual, pode ser diferente, mas tem que ter uma certa manha de gostar de estar juntos. Daí você começa com o texto e começa a ter as ideias que você pode corroborar com o autor, mas que podem ser ideias próprias. Por exemplo, no Pirimpli, a... Beliza. Beliza. Era Eros. era uma mulher que, no dia do casamento, ela pula a janela e vai passear com cinco, cada um de uma nacionalidade. E ela não fazia isso por ser devassa. Ela fazia porque ela tinha fogo na bacurinha. e ela era incrível. E daí, o corpo, portanto, era muito importante que a gente mexesse com essa ideia de corpo, porque ele era o contrário, ele era o espírito, o velho, o homem que já tinha chegado numa determinada fase, que tinha que pensar na transcendência, não mais da imanência, não. E aí, eu inventei um banho, uma coisa assim. Mas ela vinha correndo do palco, peladinha, lembra disso? E... E veio aqui gritando, assim, e eu já estava com uma jarra esperando ela na bacia. É como você, quando inventou o aborto agora. Isso foi invenção do Luth, na peça das três velhas. O Jodorowsky falava nisso, mas ele inventou a cena. Você corrobora, o Jodorowsky visse essa nossa peça, ia dizer, eu que fiz isso? Não, mentira, ele ia reconhecer. Mas, eu acho que o Lorca também iria... Se reconhecer. Porque eu acho que a direção está aí, entende? Em você passar o texto, baixa o autor, o autor está ali. Você não vai apenas dirigir o que o autor fez, falou, junto do intérprete, que também vai acabar fazendo o que o diretor e o autor querem. de repente o intérprete, o diretor e o autor, eles estão juntos para trazer aquela obra e aparece a obra que está acima, às vezes, até do autor. Às vezes, o autor não sabe que fez uma coisa tão boa. Eu estou desconforto que o Jodorowsky está numa dessas. Ele não sabe essa peça que ele tem. Não acha? Se ele visse, ele ia dizer, nossa, olha, veja aí. Porque a obra de arte, quando ela é realmente obra de arte, ela se desprende de quem deu a primeira ideia. Ela se desprende. e você não tem nenhum medo de pensar que ela vai embora, porque ela vai mesmo de repente. Pode ter ciúmes, não é? Mas o que vai fazer? Como dizia o Chico, não posso controlar as minhas meninas. Olha, eu queria dizer uma coisa que me ocorreu agora, Lute, que é para você isso que eu vou dizer. Eu acho que você não é só um companheiro de trabalho, nem um grande artista, você é a minha obra de arte. Que maravilha! Eu até diria uma outra coisa, essa para mim mesma, talvez. Eu tenho a impressão que o Oficina foi na minha vida um trampolim. hoje, eu acho que eu estou melhor do que o Oficina. Essa é aquela modéstia. Não, mas, sinceramente, a modéstia da pessoa que é realista. E que quer continuar, não é, Irá? Porque a gente está, por exemplo, você não está aqui por acaso, nem eu. Nós estamos querendo continuar. Não é? querendo saber, querendo descobrir coisas novas. Isso aí. Então, você não disse, mas eu vou dizer. Qual é a diferença? A diferença é que o Oficina opera uma fórmula há muitos anos. Ponto. Começou na Contra Cultura e ficou meio patinando, não é? É uma fórmula. A partir do momento em que a fórmula prevalece, você não avança. É como quando você inventa em cena, os atores aqui devem saber, quando você tem um caco e mete, e daí no dia seguinte resolve virar marca. Pronto. Matou. Matou. Não pode virar marca. Não pode. Esse é o ponto. Você não permitiu isso. a sua trajetória que combina tudo isso. Por isso que eu acho importante e tenho afinidade. É a professora, é a atriz, é a cantora, é a estudiosa, é a... A aluna. A aluna. A aluna. A diretora. E essa proposta, como você falou, do trabalho horizontal, que vale na sala de aula, vale na relação palco-plateia, se possível, superar essa relação, não em fórmula, mas superar, porque é uma coisa nova a cada dia, esse espírito. Isso, sim, é radical. Radicalmente democrático. Não corresponde a nenhuma forma. É verdade. Quer dizer, é uma utopia, mas a gente consegue. A gente está praticando. agora também tem uma coisa que eu tenho ultimamente pensado, conectar sempre com uma felicidade, com prazer, mas a melancolia volta. eu agora estou discutindo comigo mesma a morte, o fim, o efêmero, o materialismo. O Jodorowsky está me pondo, não porque ele seja assim, mas ele putuca a mente da gente também, pra você conseguir agora, acreditar também na mediunidade, não é? Não acho? Acho. Acreditar também nas pessoas que atravessam aqui com uma, não digo missão, mas com uma possibilidade de trazer um pouco todos pra isso, o conforto, o prazer mesmo. Eu gostaria de dizer que eu vou obrigada pra vocês e pra você. Nossa, que importante isso. Claro, porque em vez de eu estou tendo um reconhecimento. Quem é que, você já viu o ator ser anônimo? Não dá, eu sou a A, mas não sou a atriz anônima. E vocês estão me dando essa alegria, porra, fantástico o que está acontecendo aqui. Olha, Maria, pra nós, eu comentei com os colegas aqui, pra nós aqui é uma satisfação imensa pensar que também um grupinho a A, né? A gente tem a possibilidade de um projeto simples, nesse caso, inclusive, com pouco investimento de dinheiro, é importante dizer, a gente vai poder socializar isso, vai poder socializar essa gravação, tudo que você passou pra gente e vai, e está registrado pra posteridade. Pode ser. Pra nós, nesse momento aí eu penso, puxa, que legal, que bom que a gente faz isso. Que existimos. E que existimos. A gente é que agradece imensa a vida. É verdade. acontece, a gente tem que só ficar atenta porque as coisas estão acontecendo. Se você vai em cadeia, você começa a encontrar os pares. Isso é uma alegria, não? É. Encontrar os pares é uma das maiores. Porque encontrar o par significa encontrar uma pessoa completamente diferente de você e ao mesmo tempo ligadora. toda. Isso. Isso. Isso é que é o par. Isso é que é o par. Em muitos momentos a gente se sente, digo, que eu tenho que me se sentir um pouco assim, talvez ainda, se sente num limbo, né? Nessa linha do onde estamos. É. É um limbo esse nosso pedaço. É horrível quando você sente que não tem muita saída por aceitar a solidão mesmo, entendeu? Isso é a pior coisa que tem. Eu acho que dessa conversa, até pegando o gancho da pata, o que é mais legal de ouvir na conversa das comadres aqui... Virando comadre, né? Apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer transtorno que a gente possa atravessar, a gente nunca abre mão da experiência. A experiência está sempre à frente disso. Então, eu acho que esse é o... É um legado dessa escolha nossa, desse trabalho que a gente resolveu assumir pra gente, pro mundo, e é onde a gente fica eternamente grato de participar disso. Eu posso tecer minha experiência. Eu sou de outra cultura, eu sou cubano, e ainda sou de um pouco viajante, meu mundo do mundo do teatro, e na realidade de hoje, eu tenho uma grande experiência na minha vida, porque com o que você tem falado, eu sinto uma grande envidia de compartilhar como ele, ele, todo o seu espetáculo, a vida sua, mas suas palavras e tudo o que eles compartilham ao redor de suas palavras me llenaram, fiquei tão cheio de tantas coisas que para mim, que para mim, são já uma espécie de dádiva, e eu agradeço a José, agradeço este momento histórico, porque eu penso que para mim é um momento histórico, te lhe gostava, José, e acho que o único na vida que eu tinha como referência de você foi no YouTube e descobri há 10 minutos, para isso nada mais me havia marcado para mim, para muitas coisas, mas agora que eu me encontrei com você, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, muito obrigado por o que você me deu a brindar a minha hoje, e obrigado a você também, porque foi casual, da minha vida. Eu cinco anos. Aplausos. Aplausos.